É Jesus, que passa? É Jesus, é Jesus, que passa? É Jesus, é Jesus, que passa? É Jesus, é Jesus, Jesus, que é nosso rei. Tocami, 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 Senhor. É Jesus, que passa? É Jesus, é Jesus, que passa? É Jesus, é Jesus, é Jesus, que passa? É Jesus, é Jesus, que passa? É Jesus, é Jesus, que é nosso rei.